Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O Corinthians vai de 3 na defesa e 5 no meio. O que você acha desta estrutura aí, Mauro? No Brasil é quase que um crime jogar com 3 zagueiros, imagine com 5. Isso, claro, a partir da metade dos anos 80. Mas muita gente passou a jogar, foi assim no início dos anos 90, foi assim com o Brasil no comecinho da década passada, no início desse século. E é um esquema muito interessante quando você tem laterais que não marcam tão bem, mas apoiam muito bem. Os famosos alas, como eles abrem o jogo e têm essa capacidade ofensiva, muitas vezes é melhor jogar assim com uma linha de 3 atrás. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Esticou a perna, desarmou o adversário. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Procurou alguém ali na frente. Chutão pra frente. Mandou a bola pro ataque. Romero. Procurou o lado do campo. Bola enfiada entre a marca... Abatida! Vai fazer gol! Saíu o primeiro zero do placar. Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso ia acontecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Baixo. Começaram muito bem hoje. Chegou na marcação e recuperou a bola. Almendra. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Vem a batida! Gol! Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi para mim. Mas para lá, brigou aqui no mundo, entrou e fez o gol? O galácio. Isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Almendra. E a bola. Chocou! Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E Yuri Alberto. Quinteiro. E Yuri Alberto. Vem o passe. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Almendra. Zuculini. Almendra. Quinteiro. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Aplica o árbitro. Fim da primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. E um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Vem a batida! Que perigo! Que perigo! Essa foi por pouco. A cara saída de bola é fundamental para o sucesso do time. Almendra. E Yuri Alberto. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola. Deixou para trás a defesa. Olha o chute! Opa! Que beleza! A jogada por dentro foi ótima. Falteu só uma conclusão no meio do livro. Zuculini. O Corinthians tem dois gols de vantagem. Alex. Recuperou a bola de novo. Passe para frente. Saiu pela lateral. Conte. A posição é boa. A metida de bola pela direita. Quinteiro. Quinteiro. Tem espaço ali pelo lado direito da área. Ih! Que lugar de perder a bola! Tentou o passe. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Fagner. Fagner. Tentou a metida de bola. Ele procura o espaço para cruzar. Ele mandou a bomba. Mandou mal. Zuculini. Quinteiro. A metida de bola. Que indisposição, hein? Horrassi vive um momento de pouca criatividade na hora do último passo. Isso é verdade uma coisa diferente para dificultar a vida da defesa do adversário. Esse ativo direto é sempre perigosa. Bola para frontá-lo ao gol. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. O gol, na verdade, foi um gol do time. Os caras estavam com a cabeça do corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escangarada e não tinha outro recurso. Quinteiro! Gol! Golaço! Com muita categoria... Apita o ar para o fim da partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscar o resultado para o melhor do jogo todo e merecerá o gol. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto